E vamos, acabou não, na página 49 ainda, questão 5 agora, dizia o seguinte, ah, essa aqui tem que usar instrumentos aparentemente, a figura representa o logotipo de uma empresa em que B é igual a A sobre 8, B é igual a A sobre 8, página 49, exercício 5, ele começa nos contando que tem o logotipo de uma empresa que tem a seguinte característica, um retângulo compridinho de base 2A e altura B, em cima desse retângulo compridinho tem um setor circular, um setor circular cujo raio é A e cujo ângulo interno aqui é 20 graus, e ele ainda diz que nesse logotipo a relação entre A e B é dada por B igual a A sobre 8, ou se preferires, A igual a 8, B, o A é igual ao comprimento B multiplicado por 8, este logotipo será produzido na nova sede com flores no jardim de entrada, com A igual a 16 metros, qual é a área aproximada a ser ocupada pelo logotipo nesse jardim? Use pi igual a 3,14, show de bola, pi igual a 3,14, amigos olha só, eu acho que a maneira que vai ficar mais fácil pra ti pensar nessa questão, é eu fazer o seguinte, é eu pegar o valor do A que ele disse que é 16, A igual a 16, com isso eu já sei esse tamanho aqui, né, eu posso colocar 16 ali, 2 vezes 16, 32, e aqui eu coloco 16, 16 dividido por 8, achei o tamanho daquele ali, esqueço as letras e faço as contas, o cérebro funciona melhor um número, só que não é meu objetivo, meu objetivo é pelo contrário, é deixar mais difícil pra que o teu cérebro fique mais poderoso pra compreender a abstração das letrinhas, então primeiro eu vou ignorar a informação das letras e vou montar uma fórmula pra área desse logotipo, depois eu substituo, então primeiro eu vou chamar assim de área 1 e área 2, a área 1 é um setor circular, como nós acabamos de revisar a construção dessa fórmula, eu já vou colocar aqui, alfa, que é o ângulo do setor circular, vezes pi R ao quadrado, que é a área do círculo todo, dividido por, então a área pra essa partezinha aqui vai ficar assim gente, a área 1 vai ficar 20 vezes pi vezes A ao quadrado sobre 360, concorda comigo? Divide por 10 em cima e embaixo, divide por 2 em cima e embaixo, a área 1 ficou pi ao quadrado sobre 18, metade de 36, já descobri a fórmula pra área de cima, agora é só botar o valor ali, e botar o valor e fazer continha, é lá no oitavo ano, valor numérico e expressão algébrica, já passou disso, então o bacana de hoje é o cara pensar na maneira de criar a fórmula, agora botar no milhozinho, multiplicar e dividir, pelo amor de Deus, se não souber fazer isso, não era pra estar aqui, então é isso que eu digo cara, o bonito é isso aqui ó, é chegar nisso, agora o resto é perfumaria, é bobagem, deixa eu ver, aquele retângulo, aquela área 2 é base, que é 2A vezes a altura que é B, esta é a área 2, área do logo, área do logo vai ficar área 1 mais área 2, então a fórmula ficou pi ao quadrado sobre 18 mais, poxa, no lugar do B eu posso colocar A sobre 8 se eu quiser né, se eu colocar A sobre 8 vai ficar 2A ao quadrado sobre 8 certo, só pra provocar, aqui eu vou botar A sobre 8, 2A ao quadrado sobre 8, e já que tem 2 e 8 eu posso simplificar né, divide por 2 em cima e embaixo fica A ao quadrado sobre 4, ó que legal, olha só a fórmula pra área do logo, ele deu o valor do A, deu o valor do pi, substituir agora e acaba né, mas o bonito é chegar até aqui cara, o resto, o resto é bobagem, área igual, valor do pi, 3 a 14, valor do A, 16 ao quadrado sobre 18 mais 16 ao quadrado sobre 4, área igual 3,14, 16 vezes 16 sobre 18 mais 16 vezes 16 sobre 4, 16 dividido por 4? 4, aí 4 vezes 4, 4 vezes 16 vai dar 64 certo? área igual, aqui eu faria o seguinte ó, dividiria por 2 que dá 8 e aqui dá 9 e faria dessa maneira eu acho, dessa maneira aí, vai ficar nojento de fazer né, fazer o que? tinha calculadorinha ali do lado? não, era na munheca essa aí ó, essa aí não tinha escapatória, aí é tu que tem que ver né, a tua consciência lá pra não abrir a calculadora do Windows aí e não fazer isso aí né, aí o cara tem que querer mesmo a mais no futuro, não adianta, 48, 8 com 4, 12, é isso? 128, 128 vezes 3,14, 314 vezes 128, 32, vai 3, 8, 9, 10, 11, vai 1, 24 mais 1, 25, 8, 2, 6, 4, 1, 3, 2, 9, 11, 10, e tinha 2 casas após a vírgula então, fala amigo então, olha só, eu fiz esse vezes esse por enquanto e depois vezes esse né, deu 401,92, isso sobre 9, depois eu somo com 64, então mais um pouquinho de continhas, 4,001,92, dividido por 9, eu não sei, eu tenho a sensação que é aqui que muitos iam acabar tropeçando como é que é mesmo divisão com vírgula? que bonitinho, uma, duas, uma, duas, tchau vírgula, tchau vírgula, idiota, acabou, então né, dividir com ou sem vírgula não muda bolhufas, o cara que não sabe dividir, não sabe dividir com vírgula, óbvio, agora o cara que sabe dividir, ele é obrigado com a minha mente sabe dividir com vírgula, porque é só lembrar que tem que... meu Deus, são dois passos, idiota, iguala as casas, acrescentando zeros, elimina vírgula, é muito fácil, 44 não dá, 40 não dá, 401 não dá, 4000 dá, se aqui fosse 1000 né, seria 4, acompanha o amigo 0,0036, sobrou 9,14, pegou emprestado, abaixo 2, continua dando 4, que vai dar 3600 de novo, para não perder tempo, 2, 9, pega emprestado 11 menos 6, 5, 3 menos 3, 0, vírgula, abaixo 0, quanto? É né, se fosse 1000, se fosse 1000 daria 6 praticamente, vamos ver se vai funcionar, 0, 0, 6 vezes 9, 54, 0, 2, 5, 0, 500, só mais uma, só mais uma, abaixo 0, 5 né, é isso aí, ela tá de bom tamanho né, duas casas após a vírgula ali, tá de bom tamanho, então vamos ver como é que ficou a área da criança, essa parte ficou 44,65 e a outra parte retangular ficou 64, então a área total ficou 108,65, qual era a unidade? metro, metro, metro quadrado então, só por garantia né, só por garantia, olha o que eu posso fazer para ver se eu não cometi nenhum erro, depois que tu fez a tua tarefa de maneira guerreira e honesta, é absolutamente justo que tu tá em calculadora para fazer a conferência, absolutamente, fiz isso a minha vida inteira, e aí tu imagina que tem que chegar e sempre precisa do professor para fazer os exercícios né, certo? Outra, vocês aqui em Santa Catarina, vocês tem uma coisa que quase nenhum outro estudante tem, vocês tem a chance de vir para o professor, marcar um horário né, tem um horário já brevemente marcado e vir lá questionar o professor sobre as coisas extras que tu faz a minha vida inteira cara, eu sempre quis ter isso, nunca tive, só na faculdade o cara volta a ter né, como assim professor? é, tinha o terceirão lá, tinha a assistência, na assistência era um cabeça de barro lá se enfeidando todo para fazer exercício, aí eu chegava lá com o mais difícil e ele também não conseguia fazer, chegava tu e o cara lá noivo, não sabemos o que fazer, né, pô e o louco pegar um cara bom, pô bicho, faz isso aqui para mim, mostra como é que pensa aqui, nunca tive isso, tive que fazer em casa sozinho, talvez isso tenha me feito aprender mais né cara, porque eu não tinha ajuda, então eu tinha que me virar sozinho, ah, isso talvez seja o grande diferencial na vida do cara né, quando o cara bota a bunda na cadeira e pega o livro e tenta sozinho, fala meu amor. Pessoal, eu podia substituir 16 em cima do A do B? Claro, claro, eu fiz propositalmente desse jeito, como eu falei no início da aula, que eu quero deixar vocês melhores que a maioria dos brasileiros, é por isso, é romântico, romantismo que você notava, tá, então assim ó, os normais, pessoas normais, os brasileiros normais fariam assim ó, vai ali ó, quanto é que é o A gente? 2 vezes 16, aí ele não gosta de letrinha, ele bota, porque ele não suporta a letra, ele bota número, aí quanto é que é o B gente, 16 dividido por 8, aí ele faz aqui ó, 32 vezes 2 que dá, e ele anota assim mal e porcamente no cantinho, tem nada a ver ali, pô é elegante cara, é a conta toda organizada, é nível internacional, assim é fundamental, é oitavo ano, será que é salário baixo assim, é por isso que eu te quero, eu te quero um B cara, eu quero o teu B, é isso aí, aí aqui como é que o cara faz ó, o cara vai lá, pega, né, porque não vai fazer a regra de 3, ele vai lá, pega a formuleta e já sai botando o número, né, a letra, a letra vai fundir meu cérebro, ele vai lá e taca o número já de uma vez, 360, o pi, 3 dividido 14, e quanto é que é o raio? 16, 16 ao quadrado, e aí ele faz a continha por aqui mesmo, corta, 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 dá 18, e no final das contas é a conta que a gente fez, né gente, concorda comigo? Exatamente a conta que a gente fez, 16 vezes 16, 256 óbvio, 3.14, multiplicou, é isso aí mesmo, e aí divide por 18, acertei cara, incrível, muito bem, show de bola, era só pra conferir, ia deixar gravado aí também, ia ser tostar o filme do cara, muito bem, acabou né, é isso, 108,65 metros quadrados a área do logotipo da empresa, muito bem, só fizemos essa nesse quadro, vamos pra mais uma então, pra encerrar, essa aqui era de respeito, essa questão 6, é isso, tu travou nela, não fica chateado, era esperado, era esperado sim, questão de respeito. Porra, brincadeira né, todo empolgado pra fazer a questão 6, vou até dar uma dica então pra galera, uma dica pra quem não conseguiu fazer, tentar uma última vez, antes de eu corrigir, se tu pega uma bolinha, e sai deslocando ela aqui gente ó, por mais que ela seja redonda, tu concorda que no final das contas, tu vai ter nessa região aqui, tu vai ter uma parte quadrada aqui assim né, concorda comigo? O cuidado que a gente tem que ter é que na hora dela fazer essa curva né, concorda? Esse aqui é o risco, porque aqui vai ficar um retângulo, aqui vai ficar um retângulo, outro retângulo, outro retângulo, certo? Quando a bolinha encostar lá, e tu trouxer ela pra cá, não, vai ficar quadradinho mesmo aqui ó, Não é porque a bolinha passou pra cá, beleza? Quando ela for passar pra cá, esse canto ó, vai cortar essa parte aqui né, então o grande problema na hora de passar a bolinha assim, é que ela não encosta nos cantos ó, concorda comigo? Ela não encosta no canto, porque o canto é quadradinho e ela é redonda, então ó, a gente vai ter que ter muito cuidado é com essas pontas aqui que não foram encostadas pela bolinha, Tu pega o diâmetro da bolinha, concorda comigo? Pra calcular essa área toda aqui é fácil ó, é só fazer o diâmetro da bolinha vezes esse lado, quer calcular esse tamanho? É o diâmetro da bolinha vezes isso aqui, só que cuidado, assim eu tô calculando o canto duas vezes né, concorda comigo? Então de repente seria melhor tu fazer assim ó, pra não se perder, esse tamanho vezes o diâmetro da bolinha, deu essa área aqui, multiplica por dois, tudo bem pra vocês? Diâmetro da bolinha, vezes esse tamanho, isso aqui tudo, incluindo as pontas, multiplica por dois, tem essas duas áreas, só vai ter que descontar aquele cantinho, fala ali, não, eu acho que não, olha só, um disco se desloca no interior de um quadrado, sempre tangenciando pelo menos um dos seus cantos, tá sempre encostado aqui do lado, ele quer descobrir aonde ela passa e aonde ela não passa, é, tanto faz, aí tu fica calculando uma, tu já acha outra automaticamente, concorda comigo? não, 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 bacana, bacana, eu quero que eu tô te mostrando como é que tu vai determinar o problema, como é que tu, o raciocínio pra matar o problema, a finalizaçãozinha ali, vocês, vocês pensam depois, o grande perigo do problema é ou é o cantinho? então vamos pegar, galera, só aquele canto pra analisar, aí vamos pegar também só um pedaço da circunferência, não vou pegar a circunferência toda, vou pegar só um quarto dela, se eu pegar só um quarto da circunferência, como é que calcula aquela área achurada, meus amigos? primeiro faz lado vezes lado, que dá o quadradinho todo, calcula a área de um setor circular com ângulo de, que é um quarto da circunferência, lembra da aula? e subtrai, aí vai sobrar aquele cantinho ali que ela não encostou, né? então calcula a área da parte quadradinha, lado vezes lado, que é o próprio raio da esfera, depois calcula a área do setor circular para 90 graus, que é um quarto da circunferência, subtrai uma da outra, aí pronto, tu achou esse cantinho, e quantos cantinhos tem que subtrair? quatro cantinhos desse, beleza? tem um norte então pra tu matar a questão, na próxima aula eu corrijo. Tchau, 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 tchau.